Olha só preciosos, estamos aqui na Vipman Hoje o vídeo é bem qualificado para os nossos preciosos Que estavam pedindo novidade no canal da Janaína Lemos E aí, agora chegou com tudo a Vipman Essa loja bem descolada aqui para os meninos Os nossos preciosos se vestem bem Preço, qualidade Essa camiseta no atacado a partir de quanto? R$31,50 R$31,50 no atacado, o atacado seu a partir de quantas peças? Cinco peças Aqui na loja e para enviar a partir de quantas peças? Cinco peças a gente já envia também Bacana, então a partir de cinco peças você vai adquirir esses produtos top E você que é revendedor, tem que vir conhecer os nossos produtos Só qualidade para vocês E as bermudas? As bermudas é de valor de R$40,00 R$40,00 Essa aqui, olha que linda, gente Moletinho Moletinho de qualidade É moletinho que chama? Ou qual produto? Moletinho Moletinho mesmo, né? Olha só, que lindas Arraso todas com bolso Olha aí, ó Qualidade Essa aqui bem macia, gente Olha O toque do tecido E os texantes aqui, ó Camiseta linda Esse aqui é que produto, esse tecido? O elastano, né? Olha que a gente vê o toque, né? É o elastano Ó, vem cá, precisa falar também um pouco Esse aqui tá de quanto? Essa aqui é no valor de R$30,00 no varejo No atacado fica R$27,00 Olha, R$27,00 no atacado Um produto mais do que o outro É bom também você vir falar um pouco É que eles ficam com vergonha O primeiro vídeo é assim Minhas preciosas e preciosas Ficam com vergonha A Polo tá de quanto? A Polo é no valor de R$45,00 no varejo No atacado ela serve R$40,50 Olha o diferencial Nosso toque Você vai adquirir um produto De extrema qualidade, tá? Meus amores Adorei As peças lindas Olha as texantes aqui Que linda Uma estampa Mais diferenciada que a outra E são todas exclusivas Olha isso aqui, ó Toque macio Diferencial é aqui, hein? Não vi ainda no Braz E é assim, ó A VIP May vai ter estampas exclusivas Essa aqui tá de quanto, filha? Essa também é no valor de R$31,50 no atacado E no varejo ela sai por R$35,00 Bacana E essa aqui? Essa também É o botão, olha que lindo R$31,50 no atacado E R$35,00 no varejo R$31,50 Olha que lindo As bermudas na faixa de? As estampadas é no valor de R$45,00 E as mais básicas no valor de R$40,00 no varejo Ok E temos até o GG Isso, do P é o GG Olha que linda Então estampada R$45,00 E as lisas? R$40,00 R$40,00 Só pra a Jana sintonizar Olha, várias cores Olha que lindo Bermuda linda E camiseta e polo Uma mais linda que a outra Olha essa polo aqui, gente São estampas exclusivas Muito luxo, hein? Olha aí que top Essa aqui tá de quanto? Essa no valor de R$45,00 E no atacado Por R$40,00 e R$50,00 R$40,00 e R$50,00 Ok Olha essa polo, gente Olha que tudo de bom Olha o detalhe da polo Gosto de mostrar os detalhes Botãozinho Foi esse botão Eles trabalham com aquela pegada bem reciclável, né? Olha aí, ó Adorei Linda, linda Vamos ter também regata Olha só Regata também Olha que diferente, gente São estampas exclusivas Olha aí Regata a partir de quanto? As regatas é no valor de R$25,00 Acima de cinco peças Ela sai por R$23,00 Olha Tem também Pra o juvenil Tô vendo aqui também o juvenil De quanto? As camisetinhas Proceindo por R$10,00 As bermudas por R$20,00 E o juvenil a partir de que tamanho? É do R$6,00 ao R$10,00 Do R$6,00 ao R$10,00 também, ó Dá pra fazer aí aquela pegada pai-filho, né? Tem modelos? Temos alguns modelos Né? Dá pra fazer? Olha aí, gente Adorei Vipman Essa marca é sucesso Olha as nossas polo A cor da polo ali, gente Essa aqui Tá de quanto? Essa é no valor de R$45,00 também No atacado Sabe por R$40,50 Adoro Olha Uma mais linda que a outra Polo aqui, olha De qualidade De cor Aí o tamanho dessas polo vai ser até o GG Olha essa Mas o tamanho de camiseta e polo vai todos do P ao GG Ó, do P ao GG Gente Arrasa, hein? Essas são malhas de elastano Ó, essa aqui é com malha de elastano Então vamos mostrar Gente, vamos mostrar aqui o diferencial Essa aqui estica um pouco, né? Estica aí, preciosa Nós temos o piquê tradicional E essa é o piquê com elastano Pode puxar assim um pouquinho Pra ver que tem elastano Pra gente exemplificar, né? Ó, meninas, ó Então vai ser aquela pegada assim Bem confortável, né? Pra ser um pouquinho mais cheirinho, né? Não vai ficar nem aquela coisa Te apertando, te incomodando É qualidade É Vipman Adorei E a Vipman tem uma história muito top Bacana Eu tava conversando com o proprietário Muito linda a história dele Como fabricante Então você vem conferir, olha Esse aqui é um tecido diferente Que tecido é esse? Esse tecido é de poliamida Olha, gente Ele é malha fria É aquela que tá lá bem Estampas exclusivas Linda De quanto é esse aqui? Essa é no valor de R$31,50 Olha, malha fria Pode entrar Oi, bom dia É 45, ó Bem diferenciada Adorei Ó, esse aqui É a cara dos filhão Cara do meu filho Adora Bermuda desse tipo Assim, moletom E vamos ter aqui Ó, vamos ficar confortável Linda Olha essa cor Que arraso Bermudas Camisetas Polo Vipman A sua loja agora De sucesso Você que é revendedor Vem conhecer os nossos produtos Olha, estamos aqui no Shopping Valtier Premium, tá? No primeiro piso Loja 1092 Vou mostrar a fachada Tá bem linda também O WhatsApp é esse, né meu amor? O WhatsApp do sucesso é esse Deixa a Jana puxar um pouco pra cá Olha aí, ó Olha aí, ó 977452509 Tem também o nosso Instagram Vipmanoficial, né? Vipmanoficial Temos Esses endereços Todos ou esses outros funcionam também? Sim Ó, temos Nauti Shopping Cheese Tem o Shopping Canidé E Showroom No Canidé Afonso Arínios É a nossa fábrica, tá? Então, veio pra loja Aqui o Valtier Premium No primeiro andar A gente vai mostrar aqui tudo A nossa fachada linda Olha só Fachada linda aqui Olha como tá lindo Vipmanoficial Vipmanoficial Olha só, preciosos É, aqui na loja Aceita cartão de crédito É, compras É, no atacado A partir de seis peças já Cinco peças no dinheiro Cinco peças no dinheiro, né? Isso E cartão Pra aceitar cartão A partir de que valor? A gente aceita cartão É, acima de duzentos A gente consegue dividir Só com o valor normal Bacana No atacado A gente só consegue fazer No dinheiro No dinheiro, né? Bacana Olha aí, ó Vipmanoficial Olha aí, ó Muitas peças lindas Luxo, luxo, luxo Vem pra loja Qual o horário de funcionamento aqui, amada? Das três da manhã Às dezesseis horas No sábado abre também, né? No sábado Das três horas da manhã Às duas da tarde Ok Obrigada, tá? Qual é o seu nome? Johnny Vai estar o Johnny e a? Gabriel Johnny E a Gabriela Quando for o próximo vídeo Ela vai estar bem top Desinibida E aí